Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Eita porra! Esse já não... Eita porra! Dei pegar na faca, mas não deu! Oh, não morreu! Vai PT! Tá bom, faleceu! Tem um cara aqui! Ai, filha da mãe! Correu, mano! Correu, tá se escondendo ali! Eu não vou lá não! Abraço, tá vindo gente! Se eu for ali, eu vou falecer também! Ai meu Deus! Estou tomando tiros! Só tem uns caras aqui! Ai, aliado! Vida! Vida! Estão vendo como é que tá frenético o bagulho, né mano? Ai caramba, tem sniper! Ixi! Meu Deus! O que você tá atirando, filho? Ai meu Deus! Tem uns camper já! Já tem camper já nessa porra! Esperar a vida aqui, rapidex! 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 Opa! Nossa! Olha! Agora começam os caras aqui, ó! Os funkeiros, filha de uma puta! Com um som alto aqui na rua! Olha! Nananana! Ninguém me mata! Ai caralho! Tem um cara aqui dentro, mano! Recupera a vida! Recupera a vida! Tem um cara aqui dentro! Morreu! Ah! Só porque eu vou matar ele? Vamos pular pra cá! Olhar ali de lance! Opa! Bom! Sei lá! Cadê? Posso sair, garoto! Vai ser meu kill! E é meu kill! Vou recarregar! Opa! Vida! Ninguém tá vendo o cara ali, não? Ah! O cara caiu na água, velho! O cara do meu time caiu na água, mano! Como assim? Vou lá pra cá! Filha de uma puta, velho! Tá louco, mano! Ixi! Tem outro! Tem outro! Nossa! Se eu conseguisse matar esse... Esse viado de do... É noob, velho! Se eu pegar uma 12, eu não morro uma vez! Se eu já não tô morrendo com uma arma dessa, imagina com uma 12! Não vai, mano! Estou muito ag... Estou muito agressivo hoje! Eu não vou ali que tem cara! Cara do outro time! Vou pegar esse cara da 12, velho! Na cara! Na cara e na coragem! O cara não morreu, vocês acreditam? Morreu sim! Mas eu achei! Achei que eu tinha que matar! Vou carregar! Dar umas voltas aqui! De básica! Toma! Ah! Kill assist! 68! Tá bom! Dando um pontinho pra mim! Opa! Eu acho que tá! Tinha que não é livre! Vida ali! Tinha que não é livre! Opa! Tem uns caras aqui dentro! Segura aí! Se você está aí dentro! Onde o cara morreu aqui? Cadê os inimigos? Onde está? Porra! Através! Cadê os inimigos? Cadê os inimigos? Os inimigos? Não! Ui, dá tempo de recarregar! Recuperar minha vida! Espera lá! Vem aqui! Toma uma sede de 12 aí seu troux. Falei que eu ia te pegar? Falei que eu ia pegar? Parece que está moeado aqui agora. O cara vai dar volta me pegar. E eu vou pegar primeiro... Meu deus! Esse pô virou! Revive. Não deu. Opa. Opa. Um, dois. Acabou a munição. Ah, viado. Vai morrer, vai morrer. Morreu. Morri. Droga. Aí fica foda, né, mano? Aí o bagulho fica louco, velho. Você está ligado? Cadê? Eu vou buscar, mano. Vou buscar quem me matou. E aí, mano? Primavera? É nóis. Falou. Matar todo mundo, velho. Matar todo mundo. Sem camper, hein? Odeio camper no meu time, hein? Meu Deus, velho. Estou muito ruim, velho. Chegou esse sinado ali. Ó, passou um cara ali. Porra, ninguém consegue matar o cara ali, não? O cara ali, meu Deus. Meu Deus, eu não vou falar nada. Não vou falar nada. Nope. Não vou falar nada. Meu time deixou. Então, eu levo a impressão que meu time deixou o inimigo fazer a festa. Está quase acabando essa partida. Entrei aqui com um... Nossa, está dando um leve enrotada do lado de dentro da... Meu time aqui é o seguinte. Opa. Ah. Seguinte, eu entrei num servidor com... Acho que foi 300 de... Toma, trouxa. 300 de... 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 De chique. Está chegando ao fim. Tua vida aí, meu filho. Ah, filho. Ah, filho. Ah, filho. Ah, filho. Ninguém me pegou. Ah, filho. Filha da puta. É muito... Eu vou pegar a 12 antes que cabe. Vou pegar uma 12 antes que eu acabe. Vamos ver qual 12. Não, vou pegar a 12 não, vai. Não, dá. Dei por lá, vai. Pegar a 12 aí... Não tem nem graça com esses caras, velho. Não tem nem graça. Não tem nem graça. Você sabe como é ele, né? Noob é foda. Ó, tem um cara lá na frente, ó. Não dá pra eu ir pra lá por causa que tem... Ó, tem uns caras aqui dentro, velho. Os caras aqui dentro... Que isso, velho? Olha o hack, mano. Eu não sei se o cara tá de hack ou o cara tá bugado. Sei lá, mano. É nessas horas que eu tiro o meu da reta. Porque, sabe, né, mano? Ixi, eu não vou ficar aqui não, porque aqui eu tô morrendo toda hora. Vamos pular pra cá. Bom, aqui é aliado. Ali é inimigo. Aqui é inimigo. Eu não vou ali. Vou dar a volta. Cinco... Ui, tá acabando, tá acabando. Ó o cara ali no chão. Toma, filho. Yahoo! Segura, peão. Ai, caralho. Ah! Se não fosse esse cara aí, o outro tava morto. Esse noob aí, ó. O outro tava morto. Isso tá quase acabando, mano. Quem tá ganhando? Mas tá ganhando, mano. Por quê? Porque eu tô aqui. Se eu não tivesse aqui, eu estaria perdendo. Sabe como é, né, mano? Ê, sai, fi! É aquilo. É aquilo. Não dá pra reviver. Opa. Opa. Ai, meu Deus, corre. Corre que o bicho vai pegar. Corre que o bicho vai pegar. Joga uma vida aqui em cima. Aí, garoto. Aí. O que é isso? É um MP7 melhor que a... Aí, cara? Acho que não, hein, mano. Tem algo de errado aí. Aí. Eu tava com pouca vida, né? Reviver ali só pra... Pra diminuir os fregos desse cara? Toma. Ah, vai tomar no cu, velho. Nossa, o cara do... O cara que eu vivi morreu, velho. Como é que você morre, velho? Ai, show ele... Respaul perfeito. Respaul perfeito. Ai, caralho. Que isso? Começou a dar um monte de lagada, velho. Como assim, mano? Olha isso. Nossa. Os caras querem matar o mesmo cara que eu. Eu já matei ele, pessoal. Já matei. Não precisa ficar atirando pro rumo, não. Ó, o cara tá lá. Ó, o cara vai atirar. Cara de sniper chato, velho. Eu não vou reviver mais, não. Olha, ele tá perdendo, velho. Começou a dar essas lagadas violenta. A gente começou a perder. Eu vim viver aqui só pra não contar freg pros caras. Ah, eu sou trouxa, não. Ó, tem um cara vindo. Nossa. Agora tá certo. Não vai perder isso aqui. Toma. Ah, vai tomando o nariz. Meu Deus. Eu perigo bastante vida. Vou por aqui, velho. Aqui é vida. Meu Deus. Errei tanto tiro assim? Como assim? Tô ruim demais. Ó, ninguém vai matar esses caras aqui de dentro. Aí eu vou ter que matar, ó. Falei? Ah, matei o último? Não. Bugou. Mas é isso, meus pessoais do YouTube. Meu Deus. Quase derrubei o fone. Vou ficando pra aqui. Fique com esse freg aí, ó. 25 barra 9. Começou a dar umas lagadas no começo, mas... É nóis que tá. É, like favorito nesse vídeo. Comente aí embaixo, por favor. O que você achou dessa partida violenta. Frenética e muito linda. Do meu freg perfeito. E... É nóis. Valeu, falou, fui. Uhul. E aí? Eu... Tchau.